Estamos de volta ao vivo pra você na sua TV Atalá e olha, atenção hein, você que vai pegar a estrada, vai curtir o feriadão, se ligue, viu? Teve início nesta quarta-feira a Operação Independência 2017 da Polícia Rodoviária Federal. O repórter Diego Barros conversou com o assessor de comunicação da PRF, o inoxidável Flávio Vasconcelos, que tem mais informações. Roda. A operação começou na madrugada desta quarta-feira e segue até o próximo domingo. Quem tem mais informações é o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, Flávio Vasconcelos. Quais ações vão ser realizadas durante o feriado? A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Independência 2017 nas rodovias federais de todo o país. Sergipe não é diferente. Intensifica a fiscalização, no caso de Sergipe, as duas rodovias federais que cortam o Estado, BR-101 e BR-235. E esse ano coincide a Operação Independência com a Operação Romarias, que tem aí a intenção de fiscalizar o transporte regular de passageiros, daquelas pessoas que vão em direção lá ao Estado de Ceará, mais precisamente a Juazeiro do Norte, acompanhar aí as festividades das romarias. Existe também um alerta para os motoristas e as ações de fiscalização durante o feriado prolongado, final de semana? É um feriado atípico, inclusive, nós temos aí um período chuvoso, exige uma atenção mais do que redobrada daqueles que vão pegar a estrada. Utilizar o cinto de segurança, evitar não fazer as ultrapassagens indevidas, respeitar o limite de velocidade, enfim, ter todo o cuidado, porque aí vai curtir essas festividades, aí vai curtir o feriado e volta com tranquilidade. Melhor coisa a se fazer, né? Com prudência, claro, melhor para todo mundo. Respeito, educação, obediência à sinalização, esse é o segredo para ir e voltar com tranquilidade. Obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. E revise o carro, viu? Não vai pegar a estrada com aquele pneu careca não, tá? Se ligue, viu? Tem multa por aí.